É, porque às vezes o pastor tá lá falando e você falando na minha orelha, eu tô afim de ver o culto. Então, às vezes, ou você chega um pouco antes do culto, ou depois que o culto acaba, você fica um pouquinho mais. Alessandra, não vou na igreja. Então tá ok. Entra no Facebook, entra no WhatsApp, procura reuniões onde as pessoas se encontram. Reunião de networking. Galera, não vou na igreja. Também o pessoal fala que vocês fazem papinho. Mesmo se não é da tua... Lembra qual que é o teu objetivo? E outra coisa, você que não vai na igreja, eu falei pro Renato, hoje isso. Eu falei, Renato, logo, logo, aqui... Eu falei, Renato, você tá aí atrás da câmera. Eu falei, Renato, aqui a gente se apega a Deus. Renato, acabou de chegar. Eu falei, aqui a gente se apega a Deus. Porque a única coisa que a gente tem é Deus. Aqui, principalmente. Porque lá a gente tem mãe, pai, irmã, trabalho, amigos, pra lá. Aqui a gente se apega a Deus. Mas independente de Deus ou não, a igreja, se você chegou lá, você foi lá pro network, você tá precisando. Lembra disso, desce do tamanco, desce do salto. Simplicidade, humildade. Não é ser submissa, não. Simplicidade, pô, vai lá. Ouve a palavra bonita, as músicas são bacanas. Ninguém tá falando pra você virar crente, não? Pelo amor, não é isso, não. Seja inteligente. Vai na igreja, conhece gente, espera o culto acabar. Sim. E aí você vai no pastor, que ele é o cara, ou pastora, dependendo da igreja. Porque eu conheço todo mundo. Conheço todo mundo. Olha, mas uma coisa que vale super a pena, que eu quando cheguei aqui, eu perguntei, eu falando com uma amiga, eu falei assim, gente, isso aqui não é fácil não. Como que alguém vem pra cá sem Deus? Ela falou, Alessandra, quem vem aqui sem Deus vai achar ele aqui. Então, o ambiente da igreja é um ambiente favorável a você conhecer pessoas. E você vai lá e pesquisa. Gente, a internet hoje tem tudo. A igreja mais perto, o horário. Ok, não conhece? Eu quando cheguei, eu fui em várias igrejas. Sim, até achei uma que você... Que eu tinha uma afinidade, que eu sabia um pouco mais. Ou enfim, pra eu me aproximar de pessoas que tinham mais, né? Só que nessa hora você tem que dedicar esse tempo. E aí um ponto importante. Chegou. Ah, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, lembra o seguinte, o que você pode dar? Porque é assim que as pessoas vão te conhecer. É assim que as pessoas vão saber quem você é. Então, chegou lá, preciso de trabalho. Mas eu chego, me aproximo. Paulo, acabei de chegar. Não conheço as pessoas. Então, assim, poxa, eu tô aqui disponível. Então, eu quero ser voluntário na igreja. Eu quero me envolver. As pessoas, elas vão começar a dar a chance e oportunidade pra vocês te conhecerem. Então, por exemplo. Ah, eu quero... Vou contar um caso de uma amiga recente. Excelente esteticista, profissional, assim, top. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Ela ainda não vai conseguir atuar na área dela. Aí, o que ela começou a fazer? Ela faz muito bem esfirra. Só que, sabe o que ela fez? No café da manhã da igreja, ela levou uma bandeja de esfirra. O que acontece? Ela começou a vender esfirra, ganhar mais dinheiro. Só que gerou aproximação. Todo mundo já começa a saber que ela trabalha com estética. Ah, pode ser que, de repente, ela vira... Você fica bonito comendo uma esfirra. Pode ser que a esfirra seja uma ótima alternativa. E, de repente, ela vira a rainha da esfirra. Aqui, a gente não pode fechar as portas. Mas o ponto é... Ok, me aproximei. O que eu posso ajudar aqui? O que a igreja precisa? Ah, vai precisar que limpe? Gente, e aí... Voluntário. Voluntário. Ou... Ah, você trabalha com o quê? Por exemplo, uma coisa que eu e o Edgar, a gente fez logo que chegou. Um conhecido trabalhava com carpete. Sabe o que o meu marido fez? Falou... Eu posso ir um dia trabalhar com você? Sem ganhar nada. Por quê? Porque eu quero aprender como é isso. Ah, mas foi trabalhar de graça? Gente, você acabou de chegar. Ninguém conhece você. Ninguém sabe quem você é. Você não conhece o trabalho. Você não sabe como as coisas funcionam. O que vai valer aqui é muito da atitude.